Abra a janela e brinda um dia novo Tamo no jogo prim, sorrindo e vindo A mil por hora, nossa vitória é fruto de quem tem história Tio, foi como os mano viu, só quem tava sentiu Perto solar aberto é merda de fila, eu tô tranquilo na vila Tô respeitando as esquina, de pivete eu já ligava essas vim Cê nem liga essas fitas, só assisti agora, quer ouvir nossas rimas Zica, pisar na bola, que que o crime te cobra? Quanto nó e quantas nota, eu nem ouvi suas revolta, meu mano Um carro caro, Mercedes caro, claro, fiquei bonito nesses bancos, claro, claro Cê comentou da cena aqui, mas não ouvi, tava ocupado planejando o meu melhor pra subir E agora eu vejo de cima, vou levar essa menina comigo Já tô levando meia dúzia de amigo comigo Eu fiz um corre, agora firma prospera Acerta as contas, de ponta a ponta, eu trato a atmosfera Fera, acelera a placa, carimbo o passaporte A vida é uma só, meu bom, só miro o norte do ar Hoje eu não pensei pra seguir Precisei partir, tive que me jogar Sonhos viram asas e eu vi O céu é o limite, eu aprendi a voar Hoje eu não pensei pra seguir Precisei partir, tive que me jogar Sonhos viram asas e eu vi O céu é o limite, eu aprendi a voar Já é fim Paris é frio e tamo voando baixinho Meninas que beijam meninas, cantam som tão assim Não imaginaram ver minha cara Na verdade não imaginaram ver a cara dos três caras Milão é um milhão de luz por aqui Esperei o fim de semana todo pra te ver Sabendo que o corre é loucão Que tô a mais de um milhão de milhas de SP Tóquio é sensacional, nem tem como me explicar Tipo, você é sensacional, nem tem como me explicar Tipo, nosso rolê é legal, mas você que me joga Que de manhã o chiclete vai esticar Eu sei, Dubai é o ouro dos cabelos dela Meu som é o ouro no pescoço dela Eu fico pouco com o sorriso dela Meu dia é de gangsta, igual tubi pra tela Tocando uma meiota, liam, se ando atrás Aprendi com o que eu quisesse, eu tinha que ir atrás Fugindo em cana, espaçonave, algum papel do Brasil Provando o gosto bom de voltar pra casa Hoje eu não pensei pra seguir Precisei partir, tive que me jogar Sonhos viram asas e eu vi O céu é o limite, eu aprendi a voar E hoje eu não pensei pra seguir Precisei partir, tive que me jogar Sonhos viram asas e eu vi O céu é o limite, eu aprendi a voar